E aí pessoal, beleza? Finalizando aqui, essa foi a última peça que foi colocada para a perpuração do poço, certo? Agora o pessoal vai começar a recolher e fechar o tubo ali. Vou deixar vocês curtindo as imagens do restante da perpuração do poço aqui na comunidade. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.